Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um vídeo de sobre surf e vamos fazer o desafio no coin. Como que vai funcionar esse desafio? Nós vamos ter que tentar jogar uma partida sem pegar nenhuma moeda por bastante tempo. Isso mesmo pessoal, então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá para o vídeo. Bom, deixa eu já começar aqui. Calma aí, eu já fazia assim para não pegar nenhuma moeda. Aí por enquanto está zerado. Não, eu perdi o desafio. Calma aí que eu vou tentar novamente. Deixa eu tentar aqui. Aí deixa eu fazer assim. Vou virar aqui. Espero que por bastante tempo eu não pegue nenhuma moeda. Se eu pegar uma, vai dar ruim. Aí, consegui não pegar nenhuma moeda. Não, eu peguei uma. Ah não, ah, calma aí. Ah, peguei três. Vou perder de propósito aqui mesmo. Por enquanto, deixa eu ver. Essa pontuação de agora foi de doze. Eu quero chegar no objetivo vinte. Essa é vinte e alguma coisa. Bora lá pessoal. Ah, e como que eu vou fazer isso aqui? Ah, não dá. É impossível fazer esse desafio. A gente tem que pegar as moedas, mano. Não dá, não dá. Calma aí, eu vou tentar fazer de... Se eu tivesse ido naquele outro negócio, até dava certo. Deixa eu jogar novamente. Aí, consegui de novo. Aí, caso eu ficar perdendo toda hora, eu vou botar a música aqui do jogo e vou seguindo e tentar bater o meu... Ah, não dá, mano. É impossível nessa parte. Vamos ver. Qual que foi a pontuação que eu fiz? Onze. Foi menor que a outra. Então, ainda eu tô muito ruim. Bora lá. Comente nos comentários, Zé, se vocês conseguiram chegar nesse limite aí que eu tô querendo fazer. Que é de vinte, pelo menos. É no negócio ali. Ah, impossível. Não dá, não dá, mano. Como será? Calma aí que eu vou... Que eu vou dar uma roubadinha aqui, pessoal. Que é impossível. Ah, aí, mano. Eu já chego pegando moeda também. Eu sou muito bom. Calma aí. Aí. Deixa eu tentar ir de novo aqui. Ui. Aí. Ó, eu vou tentar mais uma vez. Só não conseguir. Aí, mano. Não dá. Eu vou ter que criar uma regra aqui nesse desafio, mano. É impossível. É impossível. Olha, eu vou tentar usar a prancha, vai. Eu tô com a prancha do Super Pulo. Mas eu vou... Qual será que eu vou usar? Eu vou usar essa aqui ou a prancha atual? Bom, acho que eu vou usar a prancha atual. Até porque ela combina com a nova Super Wane. E pra vocês verem, eu tenho todos os Super Wane. Ó, peraí. Isso aqui não é Super Wane. Ah, pode ser. Ah, não é verdade não. Não tá com o negócio ali. Aí, ó. Eu tenho todos. Menos a e o Tannen. Bom, agora eu vou... Aqui é uma regra de usar a prancha. Tomara que dê certo. Ui. Aí. Aqui eu vou ter que usar. Ah, mas essa prancha não ajuda em nada. Olha aí. Ah. Olha, pessoal. Como é da hora o poder dela zigue-zague. Ah, essa prancha aqui é impossível. Eu vou usar a prancha do Trixie. Que é a prancha da... Da menina aqui. Essa aqui. Deixa eu... Essa aqui dá super pulo. É muito roubado pra esse desafio. Bora lá, pessoal. Eu vou ter que roubar mesmo esse desafio aqui. É praticamente impossível. Aí, viu, pessoal? Ah, mentira. Da onde que eu peguei moeda? Não, eu queria saber. Da onde que eu peguei moeda aqui, mano? Eu queria só saber, mano. Eu queria só saber. Eu queria só saber. Aí. Ah, é impossível. Calma aí, pessoal. Que eu tenho que me concentrar mais direito aqui. Então eu vou botar a musiquinha do jogo. E eu vou tentar, mano, bater meu recorde. Se eu não conseguir... Não conseguir. É impossível, pessoal. Esse desafio. Mesmo com a prancha, eu pego as moedas. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar a... A prancha do... 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 Do flash. Pegar a prancha do flash, mano. Não dá. Deixa eu ver. Será que essa aqui é boa? Ó, bora testar. Ai, eu já perdi. Mas olha o que essa prancha faz. Ela é boa até, mano. Eu acho. Deixa eu perder aqui logo. Bora lá. Jogar. Espero que essa prancha não pegue... Ai, impossível. Tô de saco cheio já. Calma aí. Aí. Já vou pegar a prancha, porque eu acho que ela já vai... Ela pega, mano. Ela pega os negócios. Ah, mano. É impossível. Ó, eu vou usar a prancha da Twixter. Vai. Eu vou tentar fazer esse desafio com a prancha da Twixter. Tomara que dê certo. Aí. Deixa eu pegar aqui. Selecionar. Aí. Selecionei. Ui. 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 Aí, mano. Eu vou ficar aqui em cima agora. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Aí, mano. É mal roubado isso aqui, ó. Por enquanto eu não peguei, hein. Nenhuma moeda. Mas não vamos contar. Vitória, né? Bom, bora lá. Gif. O que será? O que é isso, hein? Não sei. Eita, que eu já vou pegar. Eu já desvia. Desvia, desvia. Bora lá. Bom, vou ter que passar aqui. Aqui, né? Olha que eu fiz. Haha. Bora lá. Ai, tô pulando aqui. Tô pulando. Ô. Ah, que impossível. Nossa, eu perdi. Ai, pelo menos. Eu acho que eu não peguei. Ah, mano. Eu peguei uma moeda. Que droga. Saco, mano. É impossível, ó. Ó. Eu vou... Eu vou criar outra regra. É que é só pode usar a prancha uma vez. Então, eu vou ter que usar com sabedoria nas... Na verdade, duas vezes. Já que é impossível. Aí, a regra é o... É... Então, eu posso usar a prancha só duas vezes. Porque senão vai ficar impossível. Ui! Ah! Perdi logo, ó. Polícia. Pega aí logo, mano. Se você quer pegar agora é porque você não pega. Ó. Bate de cara aqui. Aí. Jogar. Joga, mano. Aí. Oi. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Acho que esse lugar... Aí. Aqui, mano. Não tem... Não tem... Não tem coisa não, mano. Calma aí. Nossa, o vídeo vai ficar muito em silêncio. Calma aí, pessoal. Ah, não. Acho que é melhor não pôr a musiquinha do jogo, não. Calma aí. Vou conseguir... Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Aí. Não! Não! Ah, não é possível, mano. Não é possível. Calma aí, pessoal. Vou tentar fazer de novo. Com a mesma regra. Esse desafio é impossível. É impossível. Perdendo minha paciência já. Aê. Aê. Fazer assim. Aê. Aê. Eu desisto. Aê. Desisto. Desisto. Aê. Calma aí. Calma aí. Deixa eu só. Aê. Pegar o hambúrguer. E também. Pegar. O V. De jive. Deixa eu perder. Deixa eu posto aqui. Bom, pessoal. Esse desafio aqui é impossível. Não tem como não pegar moeda, pessoal. É quase impossível. Moeda é muito top, mano. Mas é impossível não pegar, mano. Tem que pegar no jogo. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de sair desse vídeo. Sem deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. De novo. Para vocês não perder nenhum vídeo novo. E até segunda-feira. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Fui. E lembrando que sábado ou domingo pode ter vídeo de PKXZ. De dicas aí. Qualquer coisa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.